O Rio Grande do Sul terá tempo parcialmente dublado, com muitas nuvens neste sábado em todas as áreas. Na fronteira oeste e na região norte, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, as temperaturas vão variar entre 15 e 24 graus. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima também de 24 graus. Já em Passo Fundo, os termômetros vão marcar de 13 a 23 graus. Em Passo Fundo, existem pelo menos 30 cuteleiros artesanais. Entre profissionais e admiradores, todos têm interesse em aprender mais sobre a arte milenar de construir facas, lâminas, espadas e tesouras. No segundo encontro de cutelaria de Passo Fundo, teve até uma oficina para ensinar como se faz uma faca desde o princípio. O cuteleiro Sandro Bueck foi uma das atrações do encontro. Advogado de profissão, ele é cuteleiro há 14 anos. Suas facas têm a técnica do aço damasco e chegam a ter até 200 camadas de aço na lâmina. A faca não é apenas um objeto de consumo que a gente vai pegar, usar e jogar fora. Não, a faca vai perpetuar ao longo do tempo. Então, a gente sempre diz que uma boa cutelaria vai dar garantia vitalícia à sua peça, vai trazer uma coisa de uma aura muito mais artística e vai ser uma peça personalizada. Uma faca de boa performance é aquela que tem rendimento de corte, estabilidade e equilíbrio das formas. O trabalho é manual, feito passo a passo. Primeiro, o aço é forjado no forno, depois lapidado e lixado. Com tanto cuidado, essa prática milenar acabou conquistando admiradores em todo o mundo. O Abdias é um deles. Seu avô era colecionador e aí não teve jeito. Ganhou o gosto de herança e hoje organiza os eventos de cutelaria na cidade. Todo gaúcho é amante da faca. A faca é um instrumento que faz parte da indumentária gaúcha, faz parte do dia a dia do gaúcho. Com tantos detalhes, o valor das facas pode chegar aos cinco mil reais. Vai ter uma pessoalidade, vai ter um suor envolvido. Então, é muito legal e vai deixar para os seus filhos, se é que tem. E se não tem, vai dar para alguém de presente. É ótimo. Vem a presente e quem dá presente de faca é fantástico. Vem a presente e quem dá presente de faca é fantástico.